Música Make my monster grow Com a frase de Rita Repulsa Hoje eu converso com ele Jefferson, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, meu querido, como você está? A sua habitação não é tão boa quanto a minha A minha é péssima, vamos lá Primeira pergunta A gente trabalha aqui com o que tem Vamos lá, primeira pergunta Por acaso você tem algum irmão chamado Hernani? Hernano? Hernando? Não? Tá bom, tá bom, tudo bem Três pedidos pro Xilong O Pina vai saber a referência do Hernando O Pina vai O Pina sabe de tudo, o Pina é o oráculo Não, porque Ele entendeu agora Ele entendeu a piada O Pina já deve estar Deve estar rendido de tanto É que o Jefferson entendeu a piada Era uma piada É, ele não entendeu O Pina é o Pino Três pedidos pra Xilong Vai Um Guardem hoje a Netflix Dois É... Um fan base unida aí de Tokusatsu É, eu acho que nem Xilong consegue Três Três Caraca, tá difícil São perguntas difíceis Dinheiro pra eu produzir os guardiões Ótimo Uma cor para ser um guardião Pô, velho Azul Azul? Boa Se você pudesse Ter um poder, qual seria? Invisibilidade Tá bom Qual que é a melhor série de Power Rangers já feita? Polêmicos Mamilos, mamilos Fala Pra mim, RPM É Então somos dois, tá Então acho que estamos aí Veio aí esse match também, RPM Melhor Super Sentai de todos Sério, uma pergunta dessa? É Bocagem lavada Tá bom, ótimo Qual que é o perfume que você usa? Tome Bandeiras A pergunta aleatória Sempre tem uma Humor Humor, humor Algo que você gosta Mas poucas pessoas sabem que você gosta? Caraca Dorama Hum Temos um dorameiro aqui Como um guardião O que atualmente você guarda? Guardo O que atualmente eu guardo? É, o que você está guardando? O que eu estou aguardando Ou o que eu estou guardando? Não entendi Guardando Porque um guardião guarda Ah, entendi Eu guardo O que o Tokusatsu tem que pregar A palavra que o Tokusatsu tem que pregar É amizade Ah, que bonitinho É muito legal falar de amizade Explodindo Monstros Top 3 Rangers vermelhos Certo Vamos lá Polêmico agora Vale de qualquer franquia Que tem Ranger vermelho Tá certo Tá bom Vamos lá É, pra mim o Jason no Nozel O TJ Turbo Certo? Certo Rapaz Eu faria uma publi Porque aproveita Eu falei qualquer franquia Qualquer franquia Ah, de qualquer franquia Qualquer Aí você pode Qualquer uma Aproveita Senão alguém vai brigar com você Bota aí Dos Guardiões Ah, aí sim Aí a briga não veio Aí dos Guardiões Aí vem todos os outros Aí os outros dois Jason, Eli É a Trindade Me conta uma notícia Pra você acordar alguém De madrugada Qual é a próxima? A próxima é assim Ei galera Saiu a verba Bora gravar Aí sim Aí sim É Fale bem do Hendrik Como roteirista Eu acho que é um momento Eu nunca fiz isso Não tô brincando Não precisa disso não Não Hã? Não Tô brincando Ao vivo Não, tô zoando Não precisa responder isso não Ai cara Peraí Ele é maravilhoso Ele é um cara Eu sou mãe Eu estou Eu estou Estou fazendo coisas aí É Quanto você pagou pro Jefferson? Oi? Quanto você pagou pro Jefferson? Ah Uma média Depende Quem resolve isso São as discussões demoníacas É verdade É o seguinte Jefferson Escrever é? Transparecer sentimentos e ideias Ah Um lugar de Tokusatsu Pra você estar de passagem Pra você estar de passagem? Uhum Alameda dos Anjos Boa Ah Tokusatsu é? Amizade, amor, carinho, compreensão União E não em desaumento Como ele deu É ênfase a união, né? União 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 Pra quem não sabe Não existe deuses nesse meio Não existe Então Don't Don't É isso daí Guardiões do poder, é? Guardiões do poder é uma Franquia É Algo surpreendente Algo que é fora da caixa E muitos não vão gostar Mas que Veio pra Revivamento Guardiões do poder é Algo revigorante Guardiões da terra é? Épico Um sonho, senhor Jefferson Ser produtor Dessas franquias Estudinha De Tokusatsu Nacional E botar todo mundo No mesmo patabar Eu vou então Vou até te contratar pra mim Vamos lá É Um medo Medo Tem medo Todo dia Diário Praticamente tudo Sem medo A gente não é forte Não existe um medo Existem os medos Não existe força sem medo Não existe Não existe glória sem sacrifício É o que eu Penso Jefferson Uma palavra que te define Perseverança Senhor Jefferson Hering O que é a vida? Uma lição diária Jefferson Hering Por Jefferson Hering Essas últimas perguntas São as que as pessoas Mais travam Não sei porquê Não, mas aí não entendi É como se eu estivesse Falando pra mim mesmo É, você vai Jefferson Nunca viu Jefferson Hering Ou Jefferson Quem vai falar Quem é Jefferson É o Jefferson Então é isso A frase que eu Sempre carrego comigo Não há glória sem sacrifícios Então prepare-se para os sacrifícios Para poder obter as mãos Não há glória sem marias Qual a situação? Aí vem piada do pavão Para atrapalhar Ô Jefferson Eu sempre no final aqui Eu sempre falo Que eu fico muito feliz Em entrevistar todas as pessoas Olha a felicidade Na cara doendo Não, eu estou falando sério Gente Tá bem visível É porque eu estou Eu estou sendo sério Porque assim Eu começo Só felicidade assim Cortando o dito É que o de Os frentes é assim O início é palhaçada E depois a gente fala sério E assim Eu fico muito feliz De ter uma pessoa Com uma energia E uma garra gigantesca Principalmente uma pessoa Que depositou as esperanças em mim Para ajudar ele no projeto Então eu fico muito honrado Principalmente de entrevistá-lo Para a gente fazer isso acontecer E assim A gente precisa de pessoas Que façam as coisas acontecer É mesmo Que tudo corra Para que aquilo não aconteça E felizmente Eu estou rodeado De pessoas que fazem isso Então eu fico muito feliz De ter conversado com você E espero que você tenha gostado Da conversa Gostei sim Até porque assim Eu sempre falo assim O não a gente já tem Se a gente for A música do sim Nada cai do céu Vinheta Vinheta Agora a hora da vinheta Dã 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 d